Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo na paz do seu Jesus? Gente, vou mostrar pra vocês como eu estou pintando esse cabelinho aqui, tá? Dessa bonequinha, tá certo? Nós estamos com as bonequinhas pra fazer, que ela tem que ser rosa e verde, tá? Então, como eu usei rosa aqui na brusinha, rosa chá com púrpura, aqui eu usei rosa chá com vermelho, carmim, eu vou usar o verde no chapéu, tá bom? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse cabelinho, usando marfim, marrom e chocolate, tá? Bora lá? Eu vou passar a minha cor mais escura aqui, tá? Olha, aqui é uma pontinha do cabelo. Esse pincel aqui é o de Cerdas Macia 421 da Condor, tá? Esse aqui é o número 4. Aqui é o pequenininho, né? As pontinhas do cabelo aqui, olha. Tá? É desse jeito aqui que eu faço. Olha. Com o marrom, tá? Marromzinho. Eu já venho puxando ele aqui. Ele vem aqui, ó. Essa parte aqui, eu já vou escurecendo com o marrom. Agora, eu venho com o nosso chocolate aqui, ó. Formando... Esses fios. Pouquinho do marfim. Já mescro, marfim, é uma luz, tá? Formatinho de fios, tá? Ó. 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 Aqui, gente, ó. A separaçãozinha de uma mecha, tá? Olha. Vai colocando de pouquinho, tá? Não precisa exagerar na tinta. Gente, esse trabalho aqui tem que ter paciência, tá? Muita paciência. Não vai ficar tão clarinho, não vai, porque tá úmido, tá? As tintas estão misturando. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, olha. Tá vendo? Pontinha bem fininha aqui, ó. Assim, fica mais fácil, tá certo? Você vai colocando, vai ficando mais fácil pra você fazendo a mescla, tá? Ó. Já puxa com um pouquinho do chocolate, ó. Fica mais fácil assim, tá? Parte de cima é mais escurinho, tá? Ó. Que está lá, sombra do chapéu, né? Tá bom? Vamos entrar com o nosso marfim. Aqui, vai ficar mais claro, porque aqui está por baixo que ficou essa sombra escura, né? Olha. Aqui. Tá vendo? Mescla. Aqui, meus amores, do mesmo jeito, ó. Olha que lindo que fica, tá? Fica mais fácil pra vocês fazerem eles assim, tá? Você vai colocar na tinta mais escura, na parte dos risquinhos das mesclas, tá bom? Pra fazer a divisãozinha, ó. Depois, você vai iluminando, tá? Procura ver onde que está a parte de baixo. Aqui, ó. Essa mescla aqui, ó. Ela está aqui por cima, tá? Ó. Essa aqui tá por cima, tá? Tá vendo? Essa está por cima, essa aqui, ó. Está aqui por cima, ó. Medida que eles secarem, a gente volta com a luz e volta com o tom mais escuro, se caso precisar, tá bom? Vai ficar assim? Vai. Porque eu vou esperar ele secar, tá? Mas eu vou te mostrar como que eu faço quando ele seca, tá? Olha. Não adianta tentar escurecer agora, ele não vai ficar só as pontinhas mesmo, tá? Já sobe com os fiozinhos, ó. Os fiozinhos da franja aqui, você já pode. Vem com os fiozinhos aqui, ó. Os fiozinhos soltos, aleatório. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do marrom, ó. Um pouquinho do marrom, um pouquinho. E uma sujeirinha de preto, porque nós vamos dar uma escura. Sujeirinha, tá? Sujeirinha, olha. Nós vamos fazer um tipo de um rústico. Um marrom mais escuro. Pode ser, certo? Aqui, ó, tá seco esse lado, tá? Olha. Nós vamos puxar uns fiozinhos aqui, ó. E vamos escurecer aqui. Olha. Onde nós passamos o nosso marrom. Tá bom? Olha. Olha aqui. Você está vendo como que fica diferente? Vai ficar igual esse. Ó. Esse aqui eu já fiz esse processo, tá bom? Olha. 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 Não é algo assim... Pra deixar muito escuro, tá? Só... Fazer uma sombra um pouco mais profunda, tá? Puxa uns fiozinhos, ó. Fiozinhos pequenos, ó. Puxa uns fiozinhos, olha. Puxa uns fiozinhos. Aqui não dá, tá vendo? Não dá. Não adianta tentar. Não dá, tá? Deixa ele secar e volta. Faz esse processo que eu estou fazendo aqui, tá certo? Olha. Tá bom? Então, pega o seu tomzinho de marfim. Coloque aqui. Em forma de fiozinho. Um pouquinho, tá? Certo? E aí... certo é isso aqui tá obrigado por você estar aqui até agora tá certo fiquem com Deus se inscreve no canal compartilha comenta nos ajude aí na monetização tá bom segue a nossa página também lá no Facebook nos ajude também